A segunda fase de um lançamento de mais de 700 casas em Arasatuba deve gerar oportunidade de moradia e emprego para a cidade. O investimento é de mais de 130 milhões de reais. Acompanhe. O panfleto mostra o recorde alcançado pela construtora. A Pacaembu disponibiliza uma casa a cada 70 minutos em todo o país. E Arasatuba está nessa estatística. Já são três anos de uma parceria que se fortalece ainda mais agora, com mais um lançamento na cidade. O lançamento da Pacaembu faz parte do programa Vida Nova Arasatuba, que é dividido em três fases. A primeira foi lançada no mês de março e disponibilizou 533 casas. Nessa segunda fase, outros 733 imóveis estão sendo lançados. O investimento é de mais de 130 milhões de reais. É um bairro que tem alta suficiência de água, tem esgoto, tem iluminação pública, tem avenida de acesso, tem comércio, tem serviço, tem toda a qualidade de vida que o morador precisa. Tem área de lazer, tem área verde. Então é um projeto completo, não são só as moradias que a gente está falando. As casas serão vendidas para famílias com renda a partir de 1.900 reais. Os descontos chegam a 55 mil reais, vindos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O financiamento é feito em conjunto com a Caixa Econômica Federal, com os menores juros do mercado. É uma alegria poder trazer essa união de esforço, junto com a Caixa Econômica Federal, que financia até 420 meses, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, junto com o poder público municipal, para poder efetivamente levar essa oportunidade para as famílias para pagarem aquilo que é seu e ainda mais barato que o aluguel. A gente vai colocar em pé esse projeto ainda este ano, entregar as casas até o Natal, para essas primeiras famílias que já adquiriram a sua casa já morar no bairro novo. E com as construções, aumenta também a mão de obra em Araçatuba, o que favorece a economia do município. São duas mil oportunidades de empregos geradas entre vagas formais e informais. Foi articulado junto a Pacaembu que ela pudesse fazer, duplicar ali aquela vicinal, que vai para o veleiro, duplicar no perímetro dos seus investimentos. Cada casa construída gera três empregos. Então, além de trazer segurança, trazer oportunidade para os nossos munícipes, também dá oportunidade de emprego, quer dizer, melhora a nossa economia também. Olha, é sensacional, né? É a oportunidade de ter uma casa própria, eu acho que é o sonho da maioria, né? Senão toda a população tem uma casa para construir lá a sua família, constituir, nasce filho, então já vem. Então, é muito importante, principalmente, sair do aluguel, né? Porque aluguel é um dinheiro jogado fora.